Tá preparado? Tô. Então, atenção, a Luzia do Laboratório Biocromo vai dizer se o Divinal é tio da Elaine, se o José Francisco, que é irmão do Divinal, é pai da Elaine, a partir de agora, Luzia. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,99% do suposto pai ausente, José Francisco da Cruz Filho, ser considerado o pai biológico da filha investigante Elaine Cardoso dos Santos. A Elaine é sua sobrinha. Eu sabia. Eu sabia. A Luzia vai te passar o resultado do exame de DNA. A emoção porque até então seu irmão não tinha deixado herdeiro nenhum. Não, e ele também não tinha, assim, uma lembrança dele, porque nós, era muito junto, eu e ele. Você era muito unido com ele? Muito. Então, o fato da comprovação de que a Elaine é sua sobrinha, isso meio que um pedacinho dele pode conviver com você agora? Com certeza. Com certeza. Então, faz o seguinte, olha pra essa câmera aqui de número 2 e deixa um recado pra Elaine, porque até então tinha dúvida, né, Luzia? Acho que a gente não pode mudar o passado, o passado ainda muda, né? Mas a gente pode mudar o futuro. Pode começar do zero. Justamente. Deixa um recado pra ela. Elaine, minha sobrinha, eu quero te dizer que a partir de agora nós somos uma família. Estou junto. Com você. Tá aí, a Luzia vai te passar. Esse é o documento que o senhor tanto precisava pra poder regularizar a situação da Elaine. É porque a mulher que ele deixou fala muita coisa. E o nada que ele deixou com ela, eu acho que essa menina tem direito de 25%. Agora, com o documento, né, Luzia? Ela pode correr atrás dos direitos dela, né? Eu mandei recado. Pra ela, ela não me ouviu. Eu liguei e ela não me atendeu. Então, a gente não quis ir assim. Eu vim apresentar a menina sem uma certeza. Falei, não, vamos correr atrás. E tá comprovado que ela é sua sobrinha. Graças a Deus. Boa sorte pra você. Mude o futuro. Se aproxima dessa menina. A vida da gente é tão passageira, tão rápida, né? A gente tá aqui agora, daqui a 30 segundos, a gente pode não existir mais. Ainda mais no momento de tantas incertezas. Então, assim, como eu falei, a gente não pode mudar o passado. Mas o passado já se foi. Mas a gente pode tirar um aprendizado, tirar uma lição do passado e construir uma nova história. Com certeza. Seja amigo dessa menina que eu tenho certeza que todos vão ganhar, tá bom? Muito obrigado. Luzia, mais uma vez, obrigado aqui pela participação, tá bom? E eu quero dar pra você, tá? Muito obrigado.